Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada